Ouvinte, o nosso tema de hoje é milagres. Até que ponto nós podemos acreditar em milagres ou como se dá essas realizações que muitas vezes nós condicionamos a algo extraordinário, a algo fora de uma questão assim mais que possa ter uma explicação mais lógica, mais racional. Então, nós trazemos como texto para a nossa leitura, para ampliar as nossas, abrir as nossas discussões, um texto que foi publicado no portal G1 no dia 24 de junho, que ele diz o seguinte, Marceneiro diz que acordou de coma em um hospital de Curitiba após ouvir som de violino. O homem tem 49 anos e ficou em coma por três dias no hospital Cajuru por causa de um problema no fígado. O marceneiro Derli Alves do Amaral, de 49 anos, afirma que despertou de um coma no hospital Cajuru, em Curitiba, após ouvir o som de um violino tocado pela voluntária da instituição, Iris Kinoplios. Eu só me lembro, diz ele, que ouvi uma música de violino que vinha do profundo, que entrou e penetrou dentro da minha mente. E a partir daquele momento, eu achei que estava deixando a terra e estava subindo, porque foi uma coisa extraordinária que aconteceu. E por incrível que pareça, quando eu ouvi que terminou aquela música, me deu uma vontade de viver, e aquilo foi me levantando, contou o marceneiro. Ele foi internado na unidade de terapia intensiva, no dia 9 de junho, por causa de um problema no fígado, e ficou em coma por três dias. Amaral lembra que no mesmo dia em que acordou, foi transferido da UTI para o quarto. Para Iris, poder chamar alguém de volta para a vida através da música é algo que não tem preço. Eu fico muito feliz de saber que aquilo que eu posso doar pode resgatar a vontade que alguém tem de viver. Isso é uma coisa que não tem dinheiro que possa pagar, comemora. Segundo os médicos, a música reduz o estresse e melhora o nível de consciência dos pacientes. Tudo isso facilita essa mudança de ambiente. Fica o ambiente do hospital, que tende a ser frio, fica mais acolhedor. E isso apressa a recuperação. Foi o que aconteceu com o caso do marceneiro, explicou o diretor do hospital, Juliano Gasparetto. Então, amigos ouvintes, depois dessa narrativa, desse fato verídico que aconteceu, agora reproduzido através do portal no dia 24 de junho, eu vou passar a palavra para os nossos debatedores, iniciando pela nossa querida Nádia do Couto. Vale, seja bem-vinda, Nádia. Obrigada, querida. Inicialmente, né? Obrigada também por participar ao telefone, que fez uma imensa, uma imensa, maravilhosa repercussão no meu coração. Obrigada. Nós também temos uma alegria imensa. E quando eu entrei aqui no estúdio e vi a Nádia, eu falei, um milagre aconteceu. Porque a princípio a Nádia, a gente não tinha certeza se ela viria. E, graças a Deus, ela está aqui, firme e forte ao nosso lado. E aí, Nádia, como a gente pode entender esses fatos que muitas vezes nós condicionamos como extraordinários, coisas assim, miraculosas, como a luz da ciência espírita, nós conseguimos respostas para esses fatos, até como aconteceu com esse marceneiro lá no Paraná, que acabou saindo do coma. Pois é, reportando-nos a Jesus, e a doutrina espírita reafirmando o evangelho de Jesus, o próprio Jesus disse que não há milagres, não é isso? E não vim derrogar a lei, portanto, a lei está no poder de Deus, que deixa sua marca em toda a legislação que governa os universos. E, portanto, o que nós e a doutrina espírita é muito clara e definitiva a respeito, aquilo que nós ainda possamos considerar como milagre, ou seja, que esteja fora do nosso entendimento racional, é exatamente por isso, porque nós ainda não desenvolvemos um entendimento suficiente para descobrirmos a lei que está ali subsidiando o evento. Portanto, isso que nós dizemos que é um milagre, na verdade, é alguma coisa que nós ainda não conseguimos explicar pela nossa ciência, pela filosofia, etc. Então, essa é uma questão que está, assim, é um ponto pacífico do ponto de vista doutrinário. Agora, o que é muito interessante é essa questão da música, que o nosso irmão estava lá em coma e que ele ouviu. Em primeiro lugar, existem dois níveis ou dois padrões, ou dois tipos de diapasão, digamos assim, de música. Carlos Embaçaí diz, num livro dele, O Espiritismo, Acho que Além dos Fatos, uma coisa assim, ele diz que isso não é um fato incomum entre os moribundos, porque muitos dos desencarnantes, as pessoas que estão caminhando para ou já no processo de desencarnação, ele diz que isso é uma coisa que não é incomum de as pessoas ouvirem músicas, melodias, sons, que vão acalmando. O papel da música, como aconteceu aí com o nosso irmão, é o Derli. É o Derli. O Derli estava em coma e ele ouviu uma música. Não é ainda a música das esferas, mas é uma música aqui do campo humano, material, mas que exerce a mesma função que foi definida pelo governador de nosso lar. Isso está lá no livro Nosso Lar. O governador instituiu a música como sendo, nós hoje diríamos um background aqui na rádio, a gente diz um BG, é uma música de fundo que é transmitida para todos os lugares de nosso lar. Por que o governador decidiu isso? Porque ele acreditava, e nós sabemos que era proceder, evidentemente, que a música não só aumenta o rendimento dos trabalhos, portanto, não é ouvinte, trabalhar ouvindo música, música boa, música tranquila, porque a música muito acelerada opera a inversão desse objetivo. Como também o governador considerou que isso alivia a alma e dá uma alegria de viver. Você vê que foi exatamente... Isso está lá em Nosso Lar. Foi exatamente o que o Derli disse, que de repente, quando ele ouviu espiritualmente, ele estava em coma, mas ele ouviu a música e teve uma vontade de viver. E é exatamente isso que o governador lá de Nosso Lar disse como uma das razões para instituir isso. Além do mais, muito rapidamente, além do mais, ao lermos Nosso Lar, nós vemos que ao longo de toda a obra existem várias referências à música. Por exemplo, o André foi à casa do Lízias, ele viu uma harpa. Quando a dona Laura estava para voltar pela via da reencarnação, os familiares fizeram uma espécie de concerto com piano, harpa e tal. E há dois momentos muito lindos em Nosso Lar, quando eles fazem uma oração coletiva lá em Nosso Lar, que faz o governador, mas todos param para fazer juntos aquela oração, havia 72 figuras cantando. É uma coisa muito interessante como eles consideram mesmo o papel importante da música. E quando há uma palestra do governador, que eles preparam lá todo o cenário, o André descreve isso, as minudências, ele descreve isso, e aí existe um coro de duas mil vozes infantis. E eles cantam um hino quando o governador chega e depois, ao final, eles cantam o outro. Ao final, eu acho que é Jesus, estamos contigo, sempre contigo, uma coisa assim, ouvida de nossas almas, é uma coisa assim. Então, a música tem esse papel espetacular nos universos. Não é à toa que o Pitágoras falava da música das esferas, dos astros. E também aqui nós devíamos prestigiar esse hábito de ouvirmos música, música de qualidade, que aplaque os nossos nervosismos, apacente a nossa alma, tranquilize o nosso coração para nós trabalharmos mais eficazmente. Não ficarmos mais agitados. Exatamente, é o oposto. Marcos de Mário. Bem, Allan Kardec nos traz no livro A Gênese. Allan Kardec. É. É o nosso codificador, é a base da doutrina espírita, aliás, sem ele, nós não temos a doutrina espírita. Exatamente. É atualíssimo. Como atuar? Como é? Aliás, a ciência só vem corroborando, comprovando o que está nas obras de Allan Kardec. Então, no livro A Gênese, aliás, do qual nós estamos aí fazendo as comemorações, este ano, seus 150 anos de lançamento, no capítulo 13, ele estuda justamente essa questão dos milagres. E, com aquele raciocínio, aquela lógica extraordinária que ele sempre teve, ele vai nos mostrando que, na verdade, aquilo que é extraordinário, que é maravilhoso, que a ciência não tem como explicar. Sobrenatural. É, porque o nosso Derli estava em coma. Em tese para a ciência, segundo todas as pesquisas, quando você está em coma, o cérebro está paralisado, ele não está funcionando. Se o cérebro está paralisado, você não pode pensar, você não pode ouvir, você não pode sonhar. Nada. Porque os neurônios estão lá paradinhos. Sensações, né? Nada. Nada. Mas ele ouviu a música. Como que ele ouviu a música? Se ele estava em coma? Como a nossa ciência, na maioria dos hospitais, não leva em consideração a nossa realidade espiritual, é um milagre. É uma coisa inexplicável. Mas nós, espíritas, sabemos que o milagre não existe. Ou seja, aquela derrogação da lei divina. Porque Deus é perfeito. E, portanto, a sua lei que rege todo o universo é perfeita. Nós é que desconhecemos os pormenores dessa lei e, diante de determinados fatos, nós ficamos sem explicação. Nós, no caso aqui, a ciência. Não nós, espíritas. Que, aliás, eu lembro o querido Júlio César de Sarroiris, aliás, se ele estiver ouvindo, um abraço a ele. O Júlio, uma vez, participou. De lá do nosso lar, né? O Júlio, uma vez, ele participou de um debate, né? Numa faculdade aqui de psicologia, aqui no Rio de Janeiro. E os alunos só perguntando. E ele respondendo, respondendo tudo através da doutrina espírita. Aí, uma hora, a professora dizia, dá licença. Eles estão perguntando de tudo. E o senhor está sempre respondendo. Esse espiritismo, ele tem resposta para tudo? Aí, o Júlio contava que ele dizia assim, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Mas agora, a senhora me perguntando isso, pensando bem, tem, 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 tem. Tem resposta para tudo. Agora, respostas lógicas, fundamentadas, não é porque nós achamos que seja assim, pronto, e acabou. E calcadas em pesquisas de cunho científico. Então, o que aconteceu com o nosso Derli, Derli, é que ele, em espírito, emancipado, parcialmente do corpo, porque ele não estava desencarnado. O coma, ele, parcialmente emancipado, ele tem plena consciência. Ele tanto vive a vida espiritual, quanto vive a nossa, porque ele mantém todo o contato. Daí, por exemplo, nas experiências de quase-morte, que são muito estudadas pela ciência, o paciente em coma poder descrever o que o médico fez, os procedimentos que aconteceu na sala, ali, tudo isso. O que espanta os médicos. Porque, olha só, está aqui no aparelho, olha, o cérebro dele está parado. Então, milagre não existe. É que os nossos cientistas ainda não sabem explicar. Esta terapia da música nos hospitais realmente é muito importante. Minha esposa trabalha em hospital e o quanto é ruim aquela frieza, aquela coisa toda, tudo muito frio. Eu fiz, por exemplo, a cirurgia aqui no meu olho esquerdo, foi catarata, etc. E como é ruim você ficar lá deitado com todos aqueles procedimentos, você fica olhando lá para o teto, porque você já está lá deitado na maca, e tudo muito frio, aquelas paredes brancas, aquela coisa, e todo mundo naquele procedimento técnico. Puro e simplesmente, como seria gostoso se tivesse a música ambiental, uma coisa mais acolhedora. Então, eles já estão começando a aprender a fazer isso. Embora eles não entendam como é que isso penetra na pessoa que está em coma. Mas, querido ouvinte, tenha toda a certeza, milagre não existe. E se nós estudarmos a questão, então, do espírito, sua emancipação do corpo, a realidade do perispírito, que é o corpo espiritual, e os fluidos, nessa combinação, nós vamos ter a resposta para isso. Muito bem, Moisés. Muito bem. Com relação a essa questão da ciência humana ser corroborada pelo espiritismo, existe um cientista japonês, Masaru Emoto. Sim, sim. Bem lembrado. que ele fez pesquisa usando a ressonância magnética. Ele retirou fotografias das moléculas da água que recebem influência de vários tipos de música. Então, ele coloca algumas amostras frente a emissões de músicas diferentes. E quando chega lá na música clássica, as moléculas da água apresentam cristais de forma exuberante, belíssimos, de uma estrutura divina que foi elaborada pela interferência das vibrações da música. Então, o nosso corpo, que tem a maior porção de água, 70% de água, é quando recebe a influência de uma ação magnética desses fluidos, dessas vibrações, a correspondência é imediata, a satisfação íntima é realmente da recuperação para a saúde. e como essas músicas clássicas elas não são articuladas, elas precisam estar realmente apoiadas no sentimento. Então, um autor, um gênio da música que estabelece esses recursos musicais, eles falam realmente a linguagem divina em que você vai sentir as emoções, o sentimento que está por trás, o clamor, as atitudes que elevam realmente a alma para parames muito maiores, divinos, e que nos colocam então com a essência divina despertada também dentro de nós. Então, não é algo sobrenatural, o que a palavra milagre significa derrogação da lei, é algo que não sabemos explicar e assim denominamos, mas que está dentro das leis de Deus. Então, Allan Kardec, na Gênesis, vem explicar que o maior fenômeno que a doutrina espírita pode realizar nas nossas vidas é o da transformação moral. Então, nós que ainda buscamos essa necessidade de comprovação pelo fenômeno, que vamos buscar em um templo religioso a comprovação de sinais como forma de desafio nosso, isso também aconteceu no Evangelho, quando disseram para Jesus, Senhor, dá-nos um sinal para provar que você realmente vem de Deus. E Jesus nos ensinou que também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. Então, não existe proveito porque o fenômeno pode convencer, mas ele não converte. A conversão é a realização do esforço contínuo. E hoje, que é o dia da renovação espiritual, 28 de junho, até fizemos um vídeo para a rádio, divulgação, a renovação espiritual começa realmente é um grande fenômeno a ser realizado. Uma mudança de hábito, uma mudança da estrutura dos interesses da vida, a realização pessoal, enxergando-nos aquilo que deve ser realmente modificado em nós, os hábitos que nós trazemos e que nós reconhecemos não fazer bem. Não é ninguém que vai dizer para nós, nós mesmos é que vamos reconhecer. Porque todo ônus recai sobre nós mesmos. Todos os encargos das ações da vontade, do esforço contínuo, desse processo fenomênico que é o da própria renovação espiritual, é algo extraordinário e a doutrina espírita pode realizar isso para todo o coração que esteja aberto. Então, que todas essas ações exteriores não sejam a representatividade maior de interesse nosso, mas sim o que nós podemos realizar de nós mesmos. Esse é o maior fenômeno. Muito bem. Temos aqui algumas participações pelo nosso WhatsApp. Aqui, Nádia, tem o Luiz da Ilha, do governador. A gente está até com saudade do Luiz, que há muito tempo que ele não participava. O Luiz é a B2A, ele já é aqui do nosso grupo. E ele não é pelo WhatsApp. Um abraço para você, Luiz. Seja bem-vindo. Foi pelo telefone que ele fez esse contato. Ele diz o seguinte, Nádia, muitas pessoas definem o milagre como uma derrogação das leis da natureza. Eu, por exemplo, não as conheço. Como saberíamos que um fato as derroga? O Luiz, um abraço para você. Que bom que você está aqui também no debate. Vamos ver aqui do ponto de vista do raciocínio da lógica, lógica clássica, inclusive. Quando você diz que você não conhece as leis da natureza, isso é um não. Quando você diz que não sabe se uma outra coisa derrogou o não, é outro não. Então, não é não. você está articulando e está tentando construir um pensamento ou um corolário desse pensamento, mas nos parece que está o raciocínio. Desculpe, querido, nós somos amigos. A gente faz amigo aqui pela rádio, não é uma delícia, né? Então, você está partindo de um raciocínio viciado na fonte, porque você está querendo construir uma negação afirmativa, quer dizer, ah, sim, realmente, então, não há derrogação da lei ou há derrogação da lei, você quer isso. Mas acontece que você está partindo de um nada, porque se você não conhece as leis, isso aí é um vazio, não existe nada. Isso é uma negação sobre outra, afirma. É exatamente isso, né? É exatamente isso que eu estou tentando aqui dizer. Você está buscando um corolário em cima de dois nãos, né? Porque um é não, o outro também é não. Então, Luiz, melhor acreditar no espiritismo, porque você tem uma lei. É melhor você partir e fazer o reverso desse raciocínio. Se você pensar, eu conheço uma lei, a lei da gravidade, por exemplo, algum fato derroga essa lei? Pois é. Então, não há como. É melhor fazer o raciocínio inverso, porque aí você tem um corolário do seu raciocínio, não é isso? Do contrário, você está tentando construir o nada sobre o nada e nós sabemos que, Luiz, o nada não existe. Pergunta 958 de Livro dos Espíritos. A gente pode até citar como exemplo o próprio fato de Lázaro, quando todos achavam que Lázaro estava morto, desencarnado, e na verdade ele não estava. Exatamente. Então, é isso. Lázaro dorme. Lázaro dorme. Jesus deixou bem claro. Se ele estivesse desencarnado, aí Jesus estaria derrogando uma lei. Então, amigos ouvintes, nós chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco do programa Debate na Rio. Continuem conosco, nós voltaremos no segundo bloco com mais participações e mais colocações dos nossos debatedores. Até já. Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita Grande Circulação no Brasil em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Olá, seja bem-vinda Para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas Corta! Aprovadíssima! Próximo! Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos Seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você Tenha voz ativa na política Justiça Eleitoral Vem pra urna Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de junho Fatalismo Comportamento e Vida Limites da Paciência Você já pensou sobre isso? Mais amor e menos armas E nos Passos do Mestre Entrevista com Severino Celestino Professor de Ensino Superior e Pesquisador de Hebraico e Religiões Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF telefone de contato endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada Devido ao grande sucesso da peça Paulo Estevam ou musical haverá uma apresentação extra no dia 1º de julho às 16h Uma peça de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com a direção-geral de Kaique Assunção O elenco é de primeira linha com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Caíque Assunção Haroldo Mendonça e Marcelo Daimão Repetindo A apresentação será no dia 1º de julho domingo às 16h no Teatro Rival Pedro Brás O ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade A venda é na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site eventin.com.br Endereço Rua Álvaro Alvim 33 Cinelândia Telefone para mais informações 22404469 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 28 minutos Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade a rádio que toda a família pode ouvir programa debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar hoje com o tema milagres nós narramos aqui no início do programa o fato do marceneiro Derli que ele estava em coma durante três dias e após ouvir uma jovem tocando violino o som da música ele relata que ouviu o som da música e desperta após esse sentir a música e ouvir a música nós colocamos aqui como ele em coma pode ter ouvido alguma coisa e aí o Marcos até trabalhou isso também e aí tem uma pergunta aqui Marcos da Rosângela pelo whatsapp da Rosângela Costa do Rio Comprido ela diz assim boa tarde irmãos milagre pode até não existir mas que exista interferência divina existe Deus usa diversas maneiras para nos auxiliar e são às vezes bem peculiares e viva a música risos eu me salvo entre aspas todo dia com ela mais risos e aqui ela diz que ouvindo o que o Marcos falava sobre a questão da música ela que descobriu um trabalho de musicoterapia num posto de saúde Botafogo e ela coloca que aqui no hospital Grafeguili na Marise Barros também há um trabalho nesse sentido e ela é paciente até desse trabalho diz que funciona lindamente e pede até que seja conhecido esse trabalho no Facebook ela diz que é o grupo cultural Som das Comunidades também trabalha com a música como recurso terapêutico e de inclusão social que beleza muito bom Rosângela deixa eu pegar a primeira parte da sua colocação dessa questão da intervenção divina através da sua misericórdia nós espíritas não cansamos de dizer que Deus é misericordioso é que Deus é a bondade suprema e Deus realmente para nós tem mil caminhos ontem eu estava até comentando se não me engano a história é do Humberto de Campos através do Chico Xavier mas se não for ele me perdoe por favor mas que é aquela companheira já desencarnada e que havia cometido abortos isso e aquilo e arrependida no mundo espiritual e foi chamada por planejamento reencarnatório ela tinha que reencarnar já consciente ela conversando com o mentor espiritual pois é pois é bom quais serão as sequelas no meu corpo o que eu vou ter que enfrentar etc e tal e ele disse nada você vai reencarnar sã perfeita mas como se eu tenho esse débito todo não mas você vai reencarnar sã imperfeita porque você vai cumprir uma missão e eu cumpri missão eu imperfeita toda endividada com a lei divina sim olha só você prejudicou principalmente 200 companheiros então você vai perfeita agora mas com a missão de trabalhar num orfanato e acolher todo mundo com muito amor e aí você vai reparar o seu passado é a misericórdia divina nos caminhos que às vezes nós não conhecemos agora essa misericórdia já faz parte da própria lei divina não é uma derrogação dela feita pelo próprio Deus não Deus não tem necessidade é o que eu coloquei no início ele é perfeito tudo que ele fez é perfeito inclusive a sua lei então essa questão da misericórdia da ação do amor já está na própria lei não é que Deus olhou pra você e ele resolveu mudar e lhe atender não está dentro da própria lei assim como essa questão da música que sensibiliza e que é muito importante realmente nós divulgarmos os locais em que a musicoterapia faz efeito não é só pra dar um depoimento pessoal quando estive aí atacado com as minhas hérnias de disco e fiquei travado com a coluna fazendo acupuntura a minha terapeuta usa música então depois que as agulhinhas ficam lá é uma delícia viu gente ninguém se espante não com as agulhas da acupuntura dá um choquezinho ali porque você está com a energia desequilibrada mas depois equilibra tudo a Nádia aqui não está gostando muito mas calma é o maior nervoso ficar aquelas agulhas balançando assim pois é ela sabendo que dá esse nervoso aí deixa o paciente ali repousando tranquilo aquela música maravilhosa de fundo aí você relaxa e era interessante quando ela voltava bom agora só vamos fazer a massagem final deixa eu tirar as agulhas vai que pena que terminou não posso entender mais uma hora tanto que a música faz bem faz muito importante isso aliás tomando uma caroninha aí já que nós mandamos carona da Nádia mas nós já mandamos beijo e abraço para o para o Sarroriz vamos mandar um para o Mileco porque o Mileco trabalhou sempre com musicoterapia verdade um grande companheiro um grande espírita que nos deixou exemplos magníficos e que trabalhou profissionalmente com essa área da musicoterapia beijos abraços de todos nós posso dizer que de todos nós o filho está dando continuidade o filho sim, claro o Cláudio o Cláudio está dando continuidade não só na Espleb mas também com o violão dele e tudo sim, sim aqui pelo Facebook Cristal Rangel e a Daílzo assistindo um grande abraço Cristal também a Josi Santos Rita de Cássia Souza Cristiane Nascimento boa tarde amigos da rádio que Jesus continue inspirando a todos a Cris Cascardo a Cristal Rangel de Anchieta agradecendo pelas explicações e aí a Wanda Serafim ela faz uma uma colocação o programa está maravilhoso uma pergunta esse rapaz é filho do Gerson Monteiro? nós temos três rapazes mas é porque você é Monteiro só em espírito que a gente pode biologicamente que é o mais importante só o laço espiritual aqui o Valmir Monteiro um grande abraço também Valmir que é um amigão primo Ailda Rodrigues Gonzaga Dilene Campos está assistindo Eduardo Ligeira um amigão também um grande abraço Eduardo Melhoras Lapanivinha Isolina Povil boa tarde queridos amigos estava ouvindo pela internet no tablet não está entrando no ar agora entrei pelo celular ao vivo aqui a princípio não tem nenhuma nenhum problema técnico Vilma Santos Carlos Nolasco José Pinho Rita Aparecida a Misericórdia Divina é Maravilhosa Dilene Campos programa maravilhoso e a Cristiane Oliveira boa tarde programa ótimo aproveito gostaria de saber sobre a influência das cores da cromoterapia também nos tratamentos funciona beijos no coração de todos alguém quer responder quer responder é um estudo bem profundo sobre a influência das cores porque cada uma tem a sua frequência mas ela provém dos fluidos do mundo espiritual e não das cores físicas no plano terrestre então quando os espíritos realizam as intervenções fluídicas nos tratamentos eles vão tratar lá no perispírito então eles vão com as frequências eles vêm com os aparelhos ao laboratório do mundo invisível lá no livro dos médios a gente estuda o laboratório do mundo invisível então nas reuniões que nós realizamos tanto doutrinárias quanto da própria fluido terapia os espíritos trazem esses aparelhos trazem esses recursos fluido terápicos eles realizam essas separações de substâncias do mundo espiritual e junto as frequências das cores eles fazem as intervenções nos tratamentos fluido terápicos então na casa espírita existe uma orientação o tratamento da casa espírita é o evangelho é o passe é água fluidificada água fluidificada e a fluido terapia qualquer outro tratamento já não diz respeito ao processo educativo de reconhecimento consciente de que a transformação íntima a educação do espírito é que representa toda a saúde integral que o espírito pode realizar então todo esse processo que a gente sai para realizar curas imediatas promessas de curas instantâneas tudo isso é só paliativo porque não realiza a transformação espiritual há exemplo do Cristo ao curar os dez leprosos ele curou os dez leprosos mas a Joana de Andres explica que só um voltou para agradecer os outros nove voltaram a ter a enfermidade novamente porque voltaram para os seus vícios não realizaram essa mudança íntima dos seus hábitos não se reconheceram com a necessidade de realizar o processo desse grande fenômeno da reforma íntima então aquele que agradeceu reconheceu e buscou a sua transformação e buscou realizar esse processo num novo hábito de ideias e atitudes de renovação íntima esse manteve a sua saúde então não adianta a gente sair correndo pulando de casa em casa indo para diversos locais que prometem curas porque a cura está dentro de nós quando Jesus curava ele dizia assim a tua fé te curou não fui eu que te curei não foi Deus que te curou foi a sua fé porque o processo natural de cura da misericórdia e da justiça divina como Marcos bem explicou já está acontecendo naturalmente falta a nossa receptividade com a nossa fé é por isso né Moisés só para reforçar que cromoterapia não é terapia espírita com todo o respeito que nós temos a isso exatamente só complementando não é complementando dando mais uma cerejinha do bolo no que o Moisés falou tem uma passagem do livro Fonte Viva Estais Doente que o Emmanuel ele faz uma colocação justamente sobre o que o Moisés disse que muitas vezes a gente corre as casas espíritas a gente vai ao médico pede socorro melhora mas volta a ser com os mesmos vícios com as mesmas dificuldades com a mesma personalidade muitas vezes nervosa e tensa e passa um tempo retorna todo aquele processo de doença ou outros então quer dizer a cura muitas vezes isso é milagre até eu vou fazer essa colocação para a Nádia aproveitar o gancho e a carona porque assim a gente está falando de milagres de derrogação de lei então muitas vezes a gente vai a um hospital tem um problema de saúde e aí alguém diz que aquele problema é muito sério muito grave é um problema que a ciência humana ainda não conseguiu encontrar a cura e popularmente a pessoa foi desenganada ou seja já avisaram que ela não tem muito tempo de vida o que a gente pode falar para essas pessoas que normalmente às vezes conseguem a cura e dizem a milagre ou então para aquelas que estão no processo desses que a gente pode se socorrer muitas vezes da técnica de passos que o Moisés colocou e de manter a fé ativa como Jesus também e nós já vimos vários exemplos que a pessoa teve um problema detectado pela ciência mas ela conseguiu reverter aquele processo é pois é você veja o gestor do corpo físico é o espírito que está habitando esse corpo por ele é responsável nós todos sabemos disso doutrina espírita é definitiva a esse respeito nós recebemos uma dádiva de Deus que o André Luiz chama de máquina divina a Joana de Ângeles sempre tão poética é um relicário de bênçãos então o gestor do corpo físico é o espírito e na verdade quando o espírito tem fé ele ora ele abre canais perceptuais para receber o influxo divino porque nós estamos como já aprendemos lá do evangelho é nele somos isso é de Paulo né a máxima Paulina nele somos nele existimos então quando nós temos fé nós abrimos os nossos canais perceptuais para receber o influxo divino no qual nós estamos mergulhados e quando nós operamos isso naturalmente que nós fazemos isso pela mente então isso desce e vai se difundir em todo o nosso cosmo orgânico essa harmonia de belezas essa saúde esse belo que existe que é o halo divino no qual todos estamos mergulhados isso penetra o nosso ser e atinge a intimidade das nossas células não só do corpo físico do corpo espiritual mas do corpo físico e essa interação vai fazendo com que essa harmonia atinja esses núcleos potenciais essas potências nucleicas que estão no corpo físico através desses mesmos núcleos no corpo perispiritual então é por isso que nós podemos fazer isso agora isso é um milagre isto não é um milagre isso está contemplado na perfeição da lei de Deus e por que nós considerávamos isso um milagre hoje até cientificamente nós não podemos não temos mais nenhuma justificativa para considerar porque há uma recente recente de uns 30 anos para cá área da medicina que você já deve ter ouvido falar porque eu gosto muito de estudar isso que é psiconeuroendocrino imunologia que é também considerada a biologia da esperança porque exatamente por isso porque quando você esse processo todo é hoje entendido não com a amplidão com a profundidade com a extensão com que nós aprendemos isso na doutrina espírita mas a ciência na área da medicina já hoje tem esses recursos teóricos que justificam isso e que explicam naturalmente que há outros desdobramentos ainda do ponto de vista do campo científico mas já temos alentados resultados que podem justificar a solução a essas questões né muito bem Marcos aqui a Maria Clarice de Petrópolis ela diz o seguinte boa tarde queridos ela narra uma experiência e depois ela faz uma pergunta ela posso dizer que já tive uma linda experiência muito linda saí de uma operação e saí do corpo vi um grande túnel iluminado e fiquei muito feliz e então uma senhora muito linda disse volta você tem três filhos sua programação não para aí volta só que eu volta ela diz só que eu já estava desencarnando acredito que ela estava pensando nisso o médico disse que ouviu um grito dentro do centro cirúrgico dizendo volta e aí ela coloca foi no quarto me falar que era evangélico e que nunca tinham passado por isso e aí isso é uma interferência da espiritualidade Maria Clarice de Petrópolis Maria Clarice um abraço a você você passou pela experiência do EQM ou seja a experiência de quase morte que aliás o pioneiro dessa pesquisa é o nosso Ernesto Bozzano vale a pena a leitura do livro A Crise da Morte publicada pela Federação Espírita Brasileira e o quarto olha é exatamente isso a maioria quando relata essa saída do corpo pensando que já está desencarnando relata exatamente isso o túnel você entra pelo túnel vai se encontrar com os seres de luz que nada mais são do que os espíritos aqueles que efetivamente estão desencarnados mas aí pode acontecer exatamente isso você receber a notícia de que não chegou a hora ainda você está no estado de coma está quase partindo mas os seus laços fluídicos com o corpo não estão rompidos se estivessem rompidos o benfeitor espiritual podia mandar você voltar quantas vezes ele quisesse aquilo que aí realmente seria milagre mas não milagre não existe não ia voltar não ia voltar mas não era o caso agora se você passou por essa experiência que ninguém passa por essas experiências à toa o acaso não existe provavelmente foi para ligar você mais ainda à questão espiritual porque tem lá o seu profundo objetivo e a lembrança os três filhos calma você não completou a missão ainda mas nós deixamos você ter essa sensação toda aqui porque isso vai lhe reforçar vai lhe dar novas energias mas você tem que voltar para o corpo e normalmente os pacientes que passaram pela experiência de quase morte dizem que voltam já com outro sentido de vida de valores muda tudo com essa experiência espiritual então guarde isso para você essa grande experiência e trabalhe com muito amor com seus filhos com essa procura se espiritualizar porque isso é o que é mais importante então é um fenômeno natural porque tudo está dentro da lei divina e que a ciência já vem estudando não deu a palavra final porque eles estão reticentes em falar da alma do espírito mas vão chegar mas você veja que o trabalho da doutora Elisabeth Kibler-Ross é muito importante e quebra muito dessa resistência no mundo científico é verdade muito bem porque ela própria é médica ela própria é psiquiatra aqui pelo nosso facebook Paulo Roberto Maia Sônia Guimarães sempre temas de grande importância para o nosso crescimento espiritual muito grata Batista Melo está assistindo a Rita Aparecida se abra a gratidão é uma bênção uma oportunidade para a alma e a mudança de atitude é o que faz com que a alma evolua Juliana Rocha aqui a Ju da Rádio Rio de Janeiro assistindo Ursula de Oliveira Renato Souza mandando um olá é o Renato lá do Bizerra de Menezes um olá para você também Renato aqui Moisés tem uma uma colocação uma afirmação da Rita que eu gostaria que você comentasse ela diz o seguinte somos os responsáveis pelo corpo físico que recebemos e através da fé abrimos os canais dos nossos centros de força espera aí só um minutinho dos nossos centros de força para recebermos os benefícios da espiritualidade amiga sim eu estou lembrando aqui de Gerson Gonçalves quando estava fazendo um programa na rádio e na sua rádio ele se dizia ainda materialista até porque na sua reencarnação como Cardinal Richelieu ele teve todas as regalias em nome de Deus então a repercussão com relação a religião do homem foi muito forte para ele ele se negava toda a ideia de Deus então ele estava sentindo muitas dores a Rancenia estava tomando conta já do corpo dele e naquela época com os remédios ele não tinha tanta eficácia então ele estava sem os seus medicamentos ele pediu que o amigo colocasse um pouco de água de uma talha que estava intacta e ele desafiou a Deus ele disse se Deus existe ele vai colocar aqui um remédio nessa água e vai fazer com que a minha dor passe eu dou 5 minutos para que esse corpo receba os recursos de remédio e ele contou no relógio 5 minutos a água ficou turva ele tomou a água e realmente aliviou a dor então ele começou a receber realmente auxílio da espiritualidade porque ele tinha uma missão uma missão de restabelecer toda uma comunidade dentro de uma ideia de um leprosário totalmente alterado pela ideia da sociedade e ele trouxe vida a todos ocupação enquanto todos esperavam a morte ele com a sua liderança chamou todos para viver então esse é o grande fenômeno de fé despertado em Jesus Gonçalves que fez com que ele reconhecesse a distinção de Deus não Deus criado pelo homem que faz essas distinções de classes mas o Deus vivo de amor de misericórdia de justiça que nos dá o processo educativo natural que nos desperta a fé para reconhecermos esses novos valores dentro de nós mesmos então quando ele conheceu Deus pela ótica dos mensageiros espirituais pela doutrina espírita lendo-se ao inferno e à gênese então ele passa a divulgar e a viver a doutrina de uma forma extraordinária é a extraordinária vida de Jesus Gonçalves esse espírito luminar que vem nos dar muitos exemplos de força de coragem de liderança tenacidade e amor ao próximo fazendo com que as próprias dores sejam benditas em nós mesmos que são processos de reparação então é esse o grande fenômeno de vida que nós nos permitimos realizar quando nós reconhecemos as nossas limitações como enfermos da alma que somos mas como Jesus como médico então quando temos a fé viva despertada e passamos a cuidar do corpo nós fazemos o processo de agradecimento e nos aproximamos de todos esses recursos naturais sem nenhum milagre sem nenhum fenômeno mas uma transformação da saúde integral para as nossas vidas muito bem nós estamos chegando ao final do nosso programa debate na Rio vamos passar a palavra agora para os nossos debatedores para as considerações finais começando pela nossa querida Nádia uma questão que ressalta da doutrina espírita é a sua coerência interna e também a sua coerência externa porque ela responde a tudo mas interessante que hoje aqui na nossa conversa você veja que nós falávamos do nosso lar e depois o Moisés lembrou a experiência do Masaru Emoto com as águas e existe um capítulo lá no nosso lar o bosque das águas não é isso? e depois também tem um outro capítulo no campo da música no campo da música e lá em obras póstumas existe também uma matéria que o Kardec inclui que é maravilhosa sobre a música espírita e não podemos esquecer a dona Ivone Pereira que falou tanto principalmente de Devação do Invisível de Chopin e dos outros compositores e dos outros músicos e aproveitando aqui eu instituí aqui um compromisso desculpe estamos acabando mas é só um compromisso que eu vou pedir a todo mundo para mandar um beijo para o Chopin e para todos os outros músicos compositores e executores de música porque ele disse a dona Ivone que as pessoas na terra gostam muito da música dele mas ninguém lembra dele então Chopin nós estamos lembrando de você o legado imenso que você e os outros companheiros deixaram para nós e toda a nossa gratidão muito bem Marcos agradecendo por esta oportunidade lembrando a você que está aí nos acompanhando que milagre não existe a doutrina espírita é muito clara sobre isso tudo está dentro da lei divina e que nós precisamos continuar a estudar a compreender cada vez mais mas acima de tudo foi muito bem lembrado pelo Moisés realizarmos entre aspas o milagre essa nossa missão da transformação moral que é o maior dos fenômenos com toda certeza aqueles ouvintes busquem com todos os esforços com toda a coragem essa realização pessoal da sua transformação para se aproximar de Deus que está dentro de nós um grande abraço muito bem aqui os últimos participantes a Cirlei Santos um beijo para você Cirlei a Vanessa Albernais a Isolina Rita Aparecida que nós já falamos e aqui no WhatsApp o Léo Pimenta que ele agradece pelo excelente programa nós que agradecemos a vocês por estarem conosco no programa Debate na Rio Léo e ele manda um beijo aqui para a família para a esposa e para as cinco filhas Ana Luísa Ana Letícia Ana Lívia Ana Lara e Ana Lorena e gostou gosta muito do nome Ana né então amigos ouvintes um grande abraço para vocês e até o próximo programa Debate na Rio se Deus quiser